Mas vocês podem ir votando que ele fica cinza, gente, ele fica, de verdade, fica muito Sim, gente, João Barcelos, ele fica cinza, viu? De verdade, eu já votei Lembrando que quando ficar cinza, tira a print e manda pra mim, tá? Lá no IG Todo mundo, viu? That I'm looking for the little romance, give you all the chance Amit, I'm ready! And I never dress you a ring, I'm so ready to you, oh, you're fresh, your eyes Sing it! As I do tonight Amit! I have a song for this present, okay? I'm singing, thank you so very much! I have one song for this, okay? I'm singing, and the next, next Thank you so very much, Amit, for the fly and I'm flying now, sing it! It's just you and me, yeah But I hardly know And beauty by my side I never forget I never forget you The way you look tonight Gente, ele fica, viu? Obrigada, Amit, pelas rosinhas, viu? Ele fica cinza, eu já testei já Almeida, não vou tão suficiente, amigo, ele vai ficar cinza Confia! I've never seen you looking so gorgeous when I did tonight I've never seen you shine so bright You are amazing I've never seen so many people want you deep by your side And you turn to me, smile I take my bread away And I have such a feeling Such a feeling of completely I am your love God bless you and me, too, okay? Who be I? My lady in red Is them singing with me The chat's cheap And nobody's here Thank you, say it! It's just you and me, yeah And I'll hardly know Everybody now And beauty by my side Oh, oh I'll never forget Galera, se ficar cinza, tira frente, não esquece, viu? The way you look tonight Mas ele fica, gente, eu já fiz o teste, já Sing it! I'll never forget Sing The way you look tonight Ele fica, galera Vocês estão falando que não fica assim Porque vocês estão assim, ó Tem que fazer assim, ó Ele rapidinho, ele vai Mentira, demora mesmo Garcia, thank you! E é todo dia, gente Vocês sabem disso, né? It is every day Ó, todo mundo Vamos deixar o votar Garcia! Thank you very much Thank you so much Thank you, guys Lembrando que quem deixar o votar Se votar em mim, gente Amorinho, ele vai mudar assim Você fica votando Ele vai ficar cinza, galera Calma Quem deixar o botão cinza Tira um print e manda pra mim lá na outra rede Que eu vou mandar Tira um print e manda pra mim lá na outra rede Tira um print e manda pra mim lá na outra rede